salve 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 né todos aí do meu canal aí Nirvana Tag né gente hoje eu tô aqui com a participação especial aqui né do meu filho gente lá no jogo o Lucas e hoje ele vai fazer uma entrevista gente aí comigo né eu já fiz o quadro aí há muito tempo já com uma entrevista aí que eu fiz com a minha irmã que é a Michelle ela me entrevistou e tal mostrou acho que foi o cantinho dela foi um negócio desse foi o primeiro vídeo aí que teve uma participação de alguém e hoje ele vai fazer umas perguntas aqui para mim né eu já conversei com ele antes de começar a gravação né porque o celular às vezes trava essas paradas e aí vamos ver né gente ele tá meio sumido né tá usando o celular aí do primo dele e aí né uma satisfação muito grande ter ele aqui no canal vou mostrar aqui do lado a nossa conversa onde a gente conversou aqui né ele falando comigo né que eu sou o melhor pai do mundo ele é muito fofo né e aí eu expliquei para ele aqui né que ele vai fazer as perguntas em referente a minha vida pessoal né real ou a minha vida virtual né e aí ele aqui agradeceu né as pessoas né falou para as pessoas inscrever no meu canal e tal me elogiou né e aí agora eu vou falar para ele aqui fazer a primeira pergunta né eu vou sempre tá botando em pausa aí né e quando é para mim vamos ver o que ele vai perguntar aí de curiosidade aí da vida aí minha aí e vou lá a memória inteligente já lá botar em pausa aqui bom então minha galera ele fez aqui né a primeira pergunta onde ele me perguntou aí deu uma travada ali né quando eu ficar mudo aí gente porque trava ele me perguntou ali qual foi a maior conquista né qual foi sua maior conquista aqui no avac life então gente a minha maior qual conquista né assim eu não sei se ele tá referindo a sentimentos essas coisas mas uma das conquistas assim que eu tive aqui no avac life com esses dois anos e pouco que eu jogo é foi eu ter conquistado assim várias coisas gente principalmente os conjuntos de animação as danças as casas eu acho que para mim isso foi uma uma conquista né muito grande assim que eu conquistei e referente a sentimentos né é essas coisas assim eu não gosto muito de de falar nessas coisas eu já tive muitas experiências em relação e vou essas coisas eu não gosto muito de relacionar essas coisas assim em referente a esplanar ou até mesmo colocar em prática em referente a pessoa entendeu mas fora isso foi isso minha maior conquista aí foi esse conjunto né de animação da fada né gente que você tem que trabalhar duro para conquistar suas coisas aqui porque realmente o avac não é nada barato então acho que para mim isso é uma conquista que eu tô conquistando cada dia é trabalhar né conseguir fazer cartes e ir no Egito juntar grana e conquistar minhas coisas aí sempre na luta isso aí é uma das maiores conquista né que eu tive aqui no jogo e vamos lá fazer aí né vamos lá falar com ele aí para a segunda pergunta então gente ele fez aqui né a segunda pergunta né eu vou responder rapidinho para não travar né qual casa você gosta mais então gente tem várias casas aí que eu gosto essa aqui que eu tô fazendo a gravação é uma que eu gosto demais vou tá mostrando aqui para vocês ó e essa aí eu minha quinta do joá tem umas que eu editei aí que essa casa do rio nessa é de uma minhas casas aí prediletas que eu gosto muito e outra casa que eu gosto gente é a primeira aí quando você entra no jogo você conquista né aquela ali eu também eu gosto demais né e uma do tubarão como é que eu acho que muita gente sabe qual é que é tipo uma ilha onde tem um tubarão na água aquelas parada toda essas são as casas aí que eu mais gosto né ele falou qual casa você gosta né mas não falou tanto então são uma dessas que eu gosto a quinta de joá também eu gosto aquela que é do baia noite né tem muitas casas aí que eu gosto né mas a minha predileta mesmo é a do tubarão essa aqui e a primeira aí né é que quando você entra no jogo você conquista ela e você bota os móveis né eu tenho um carinho muito grande pela aquela casa por mais simples que seja então são essas aí ok e vamos lá né falar com ele aí para terceira pergunta bom então gente ele fez aqui né terceira pergunta aí qual foi seu mau sonho realizado na vida real né muito boa essa pergunta filho então meu sonho e realizado aí na minha vida real com certeza foi ter conquistado o meu cantinho né esse foi um dos maiores sonhos que eu tive na vida ter construído né tudo do zero né para cima então foi o meu maior sonho onde eu pagava aluguel essas parada toda e ter conquistado aí meu cantinho foi um sonho muito grande aí para a minha vida onde você ter sua dependência é muito bom né onde você bota a chave né no bolso destranca sua casa entra por mais simples que seja então é uma das minhas maiores assim conquista um sonho que eu realizei foi esse aí na minha vida ok sempre vou ser grato a deus pelo meu cantinho meu espaço então vamos lá né para a quarta pergunta aí então gente vamos lá né para a quarta pergunta aí antes que o celular pare né é o que você fez o que fez você ficar mais aqui no avac do que nos outros jogos então gente quem sabe aí eu jogo outros tipos de jogos como ivoo como koi como baixa cidade rabu e etc né vários jogos assim 3d mas particularmente eu tô mais ficando aqui no avac né o que fez eu ficar aqui como um filho fez a pergunta é o sossego gente né as pessoas né os a cada evento que tem isso fez com que eu ficar aqui eu ficar aqui né do que nos outros e vou joguei por muitos anos deixei a conta lá um pouco parada o qual é sempre eu vou lá para poder ver os presentes as paradas o rabu já tem um tempinho que eu não vou e etc né gente mas o avac eu sempre faço questão de ficar né não que eu não goste do cói do ivoo essas paradas mas o que me faz ficar aqui é os eventos né a cada atualização que tá ficando muito top das danças e isso fez com que eu ficasse aqui um pouco mais no avac do que nos outros jogos ok e vamos lá para a quinta e última pergunta gente e aí e aí e aí